Séries e mais séries de super-heróis estão por vir e hoje aqui no Notícias a gente vai falar de novidades das séries dos personagens de quadrinhos, então faça favor de rodar a vinheta. Você quer super-heróis e humor no mesmo lugar? Meus amigos, você está no lugar certo, aqui é o canal Kriptonita, onde você fica sabendo de tudo que acontece no mundo geek, de uma forma divertida, de uma forma diferente do que você está acostumado e hoje a gente vai dedicar esse Kriptonita Notícias às próximas séries de super-heróis, que foram aí divulgadas várias notícias sobre elas e nós vamos falar aqui começando pela próxima série que está aí batendo na porta para estrear, que é WandaVision. Somos um casal em comum, não somos? Ah, acho que ninguém tem dúvida disso. A primeira série do cânone da Marvel aí, do Marvel Universe, no Disney Plus é WandaVision, que ganhou um trailer sensacional e ganhou um pôster também muito legal nas últimas semanas e estreia ainda esse ano, olha que legal, lá para o finalzinho de novembro provavelmente veremos essa história magnífica que parece aí que vai ser batizeada na HQ Dinastia M. O que acontece nessa HQ Vitor? A Feiticeira Escarlate, a Wanda, cria várias realidades alternativas para ela e para os Vingadores. E é o que a gente vê mais ou menos no trailer, né? Ela e o Visão em várias formas ali, homenageando os anos 70, em preto e branco, depois eles de meio que de pai e mãe, aí tem eles com os uniformes clássicos dos quadrinhos, né? Ela com o uniforme clássico de Feiticeira Escarlate, ele com o uniforme clássico de Visão. Eu acho que a gente vai dar muita risada com essa série, mas ela também vai ter o seu lado emocional e o seu lado dramático. Outra personagem que a gente vê no trailer é a Monica Rainbow, lembra dela? Ela estava em Capitã Marvel, no filme da Capitã Marvel, pequenininha, agora ela já está maior, lógico, o filme da Capitã Marvel passou-se nos anos 90 e ela, nos quadrinhos, ela se tornou Capitã Marvel, mas na série parece que ela vai ser a Espectro, outra personagem que ela também foi nos quadrinhos da Marvel. Legal! Outro personagem que pegou todo mundo surpresa, que vai ganhar uma série no Disney Plus em breve, é no nosso caolinho da Marvel, Nick Fury vai ganhar sua própria série. Quem diria, hein, Samuel? Com certeza é uma coisa da qual o mundo precisa. Obviamente, a série do Nick Fury vai abordar mais o lado de espionagem da Marvel e provavelmente teremos a origem da espada, Sword, que é meio que uma divisão da S.H.I.E.L.D., onde lida com alienígenas. Sim, como a gente vê no filme da Capitã Marvel, a chegada dos Skrulls, provavelmente o Nick Fury vai estar pesquisando quem são os Skrulls, de onde eles vieram e o que eles pretendem fazer na Terra e a gente vai ver tudo isso nessa série que eu estou ansioso, pois eu gosto do Nick Fury e o Samuel L. Jackson adora interpretar esse personagem, ele já falou, então vai ser mais uma série muito bem-vinda para nós assistirmos no Disney Plus. Ai, que bom, né? Demais. E saindo de Marvel e indo para DC, outra série que foi confirmada recentemente, a dele, Pacificador, vivido pelo John Cena. E o seu nome é John Cena! Ele vai pegar o ringue! Para quem não sabe, o Pacificador estará em Esquadrão Suicida, no próximo filme do Esquadrão Suicida que estreia em 2021 e foi encomendada pela HBO Max, oito episódios, de uma série só focada neste personagem que promete fazer muito sucesso no cinema e agora também na televisão. Assim como o filme, a série também vai ter o roteiro do nosso querido James Gunn, né? O Esquadrão Suicida estreia em dia 5 de agosto de 2021, a série ainda não tem data de estreia, mas provavelmente vai ser logo depois do filme, finalzinho de 2021 ou lá pelo começo de 2022. Aí você vai me perguntar, Victor, mas quem é o Pacificador? E eu já falei, eu fiz um Kriptonite especial explicando toda a origem de todos os personagens que estarão no próximo filme do Esquadrão Suicida. Vou deixar um link aqui nos cards para você conferir esse vídeo que tá, ó, lindo de morrer. Ai, meu Deus! E agora vamos falar da série de mais sucesso da atualidade? The Boys, gente, não se fala em outra coisa. Após o grande sucesso da segunda temporada, o que o Amazon Prime Video fez? Encomendou uma série derivada do The Boys. Teremos aí um spin-off desses heróis. Somos famosos agora! A trama da série se passará numa universidade com jovens adultos dotados de superpoderes e essa universidade vai ser administrada lá pela Vogue, né? A empresa dos super-heróis que a gente já conhece da série The Boys. E na série os alunos vão competir entre si pra ter o quê? Fama e sucesso. Apesar da série ser ambientada aí numa universidade, um negócio mais adolescente, os produtores já afirmaram que terá todo humor, sátira e sangue nos olhos que tem The Boys. Então, assim como The Boys, essa série também promete, né? Lembrando que a terceira temporada de The Boys já foi confirmada aí. Então, The Boys ainda vai dar muito pano pra manga. Que bom, porque, meu, essa série é maravilhosa. Então, vamos lá. E você já viu o novo quadro do canal Kriptonito Quiz Geek? Todo quadro eu recebo aqui uma pessoa diferente e faço várias perguntas a respeito do mundo geek, do mundo nerd. E você pode brincar aí na sua casa. Você pode ficar assistindo o programa e respondendo aí nos comentários se você acertou ou não as perguntas. O quadro tá super legal. Vou deixar o último episódio aqui nos nossos cards e brinca com a gente aí. O Quiz Geek tá muito legal de fazer. Você não conhece o Thanos? O Victor veio com esses caras aí. Nunca vi esse Thanos. Eu nem sei quem você é. E foi confirmado essa semana que o live action de O Rei Leão, grande sucesso da Disney, ganhará uma sequência. O Rei Leão 2 contará com o mesmo roteirista do primeiro live action. Não tem data definida ainda. E pelo que soltaram aí, não será baseado no Rei Leão 2 do desenho. Que tem a Kiara, o Kovu, que é muito bom. Muita gente critica o Rei Leão 2, mas eu gosto do Rei Leão 2. Claro que não é tão bom quanto o primeiro, mas é muito bom. E no cinema eles vão abordar outra história. Parece que vão contar aí o passado do Mufasa. Mas, gente, não sei se vai dar certo isso não. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. E na nossa enquete da semana passada, a gente perguntou assim, que personagem vocês mais querem ver no filme do Flash, né? Que vai contar com vários personagens aí do cânone da DC. E é claro que Tom Elling, Superman, Clark Kent ganhou, porque aqui no canal a gente sabe que os fãs de Smallville imperam, né? Mas a gente sabe que, meu, o Tom Elling mesmo já revelou que não vai estar nesse filme. Ele tá cagando pro Superman. Vamos ser realistas. Amo você, Tom Elling, mas... Põe o Nicolas Cage aí logo. Pronto. E a enquete dessa semana é o seguinte. A pergunta é... Qual dessas séries que eu falei aqui no Kriptonita Notícias de hoje você está mais ansioso pra assistir? Qual a que promete mais? Vote aí na enquete e não esqueça de deixar seu comentário aqui. Qual a série que você mais quer assistir? Deixa aí nos comentários, tá bom? Não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever nesse maravilhoso canal. Um beijo na alma e até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus